Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Neste vídeo aqui, eu trago a seguinte fração. Perceba que, nesta fração, o denominador, temos uma raiz. Isso, raiz cúbica de 2. Então, vamos aqui racionalizar esta fração. Vamos realizar aqui a racionalização de denominadores. Beleza? Então, o que é racionalização? A racionalização é fazer com que esta raiz desapareça do denominador da fração, certo? Então, para isso, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo fator racionalizante. Qual a função do fator racionalizante? Fazer com que a raiz do denominador desapareça. Qual é este fator racionalizante? Como saber qual é o fator racionalizante? Bom, quando temos aqui no denominador uma raiz quadrada, o fator racionalizante vai ser a mesma raiz quadrada do denominador. Mas aqui, não temos uma raiz quadrada, e sim uma raiz cúbica. E agora, o que fazer? Vou mostrar aqui para você, mas antes, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixe o like aí, e agora vem comigo. Vamos lá. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela mesma raiz cúbica. Isso, raiz cúbica aqui em cima e a raiz cúbica aqui embaixo, certo? E aqui, raiz cúbica de 2 também, 2 vai ficar aqui dentro, elevado a algum número, certo? Qual é este expoente? O que você vai fazer para saber qual o expoente colocar aqui no 2? Bom, observe qual o índice da raiz? 3, já que é uma raiz cúbica. Agora, o expoente deste 2 aqui não aparece. Se não aparece, o expoente é 1. Pronto. Desta forma, você vai realizar a subtração do índice da raiz com o expoente. 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Esta subtração vai ser o expoente a se colocar aqui no 2. Então, 2 aqui e 2 aqui, como expoente. Prontinho. Este é o fator racionalizante, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Certinho? Então, vamos lá. Como temos um produto entre frações, multiplica os numeradores entre si, ficando 2 raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, 4. Pronto. Aqui não tem o que fazer, né? Sobre aqui embaixo. Aqui podemos aplicar uma das propriedades das raízes. Quando temos um produto de raízes com o mesmo índice, isso. Você multiplica os radicandos, né? E este produto vai ficar dentro de uma mesma raiz, certo? No caso aqui, fica raiz cúbica. Pegando aqui, o produto dos radicandos são os numeros que estão dentro das raízes. Então, aqui, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, o produto das raízes ficou uma raiz de um produto, tá ok? E aqui, vai ficar 2 raiz cúbica de 4 sobre... Aqui, temos raiz cúbica. Perceba que aqui dentro temos um produto de potências com a mesma base. Quando temos um produto de potência com a mesma base, repetimos a base. No caso aqui, o 2, ó. E somamos os expoentes. 1 mais 2, 3. Belezinha! Então, dessa forma, vai ficar... Vamos repetir aqui em cima. 2 raiz cúbica de 4 sobre... Aqui, ó, no denominador. Agora, para eliminar essa raiz, ó. Perceba que o índice da raiz é igual ao expoente. Dessa forma, podemos cortar a raiz com o expoente. Sobrando apenas o 2. Aí, você observa que eliminamos a raiz do denominador. Tranquilidade, ó. Chegamos em uma fração onde não temos raiz no denominador. Beleza? Agora, podemos continuar. Sim, podemos simplificar cortando esse 2 aqui, ó. Em cima, com esse 2 aqui de baixo. Sobrando apenas o quê? A raiz cúbica de 4. Beleza? Então, ó. Racionalizando essa fração aqui, ó. 2 sobre raiz cúbica de 2 ficou raiz cúbica de 4. Certo? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo aí, ó, com seus amigos para que mais pessoas possam ver e aprender. Tá ok? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!